Olá, boa tarde! São 12 horas e 46 minutos e está começando mais um Jornal em Tempo Especial de Sábado. Hoje nós vamos trazer uma reportagem sobre incêndios e os cuidados que a gente tem que ter para poder evitar essa ocorrência em nossas casas. A gente também vai trazer a prisão de quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, entre elas, dois fuzileiros da Marinha e foram apreendidos cerca de 50 quilos de drogas. E a gente tem também o encerramento da quinta edição do Manaus Mais Saudável. Quem emagreceu mais nessa edição e agora tem mais saúde e qualidade de vida, hein? Tudo isso e muito mais a gente traz agora aqui no nosso Jornal em Tempo Especial. E a gente começa essa edição falando da prisão de quatro pessoas em uma ação policial deflagrada durante a Operação Águia. Dois fuzileiros navais estão entre os presos. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Pois é, os fuzileiros navais da Marinha do Brasil, Kaique Nogueira Respacheco e Antônio César Souza da Silva Júnior, eles foram presos na noite desta sexta-feira, junto com Pedro Paulo Militão da Silva e Júlio César Ramos, com 50 quilos de maconha do tipo skunk. A droga pertencia a Pedro Paulo e Júlio César e os militares foram presos no momento em que receberiam dois quilos de entorpecente. De acordo com a polícia, os quatro homens foram presos depois de uma denúncia anônima, informando que os dois fuzileiros navais estariam fardados e iriam fazer o transporte de entorpecente. Depois da denúncia, os policiais abordaram os militares que estavam em uma motocicleta e Pedro Paulo e Júlio César estavam dentro de um Corolla, um carro de luxo, na Avenida Tancredo Neves, no bairro do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Os fuzileiros, eles confessaram que receberiam uma certa quantia em dinheiro para entregar a droga para uma terceira pessoa que não divulgaram o nome. Ao todo, cinco quilos de droga foram encontrados dentro do carro de Pedro Paulo e Júlio César. Depois disso, os policiais foram até o condomínio residencial no Parque das Laranjeiras, onde encontraram mais 45 quilos de droga e 4 mil reais em espécie. Pedro Paulo e Júlio César confessaram que moravam em uma das casas e que pagavam aluguel de 2.500 reais no local onde guardavam entorpecentes. Os suspeitos foram levados ao 16º DIP. A Marinha, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, informou que os dois fuzileiros ficarão detidos em organização militar e vão ficar à disposição da Justiça. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno. E os cemitérios da cidade estão sendo preparados para receber visitação e homenagens às mães que já partiram. Vamos acompanhar na reportagem. Esses irmãos fazem limpeza diária no túmulo da família. A mãe deles morreu há mais de 50 anos e com a chegada do Dia das Mães, a saudade aperta. É uma saudade que nunca passa. A gente sempre está com o coração sempre partido, mas a gente sempre vai levando para ter um caminho para a luz para eles. Eles costumam visitar o túmulo da mãe em todas as datas comemorativas. E olha que hoje é até um dia especial. Na lumiação, dia das mães, dia da data de aniversário dela. Hoje é o dia do aniversário dela. Apesar de já ter gente visitando as mães que já se foram aqui no cemitério São João Batista, zona centro-sul da cidade, o movimento ainda é tranquilo. Já aqui no Tarumã também não é diferente. A movimentação deve ser maior a partir desta próxima semana. O Dia das Mães é uma das datas que mais movimenta os cemitérios da cidade. A expectativa é que 50 mil pessoas visitem os seis cemitérios da capital. É a segunda data de maior movimentação. A primeira é o dia de finados e a segunda é o dia das mães, que fica bem próximo também ao dia dos pais, que também tem bastante movimento. Os vendedores já estão preparados para o dia das mães. Por causa da grande movimentação nos próximos dias, eles dizem que as vendas de velas e flores vão ser boas. Com certeza, o Dia das Mães a expectativa é faturar um dinheirinho. Todo ano, no Dia das Mães, a expectativa é de pelo menos 80% comparado ao dia do finado. Para o Dia das Mães, a Semusp trabalha com a limpeza dos cemitérios desde abril. Nós estamos em operação de limpeza desde o início do mês de abril. E temos uma equipe de 80 servidores fazendo a manutenção. No momento está no cemitério é parecida, mas no decorrer da semana vai passar novamente em todos os cemitérios. Os quatro cemitérios da zona rural também estão recebendo serviços de limpeza. E hoje encerrou mais uma edição do Manaus Mais Saudável, programa de emagrecimento que contabiliza quase uma tonelada de peso perdido só nessa edição. Já pensou? Vamos acompanhar essas histórias de vitória e superação. Risos, emoção e superação. O Manaus Mais Saudável é considerado o maior programa de emagrecimento do Brasil. Da primeira edição até agora, são cerca de 5 toneladas de gordura perdidas. Essa quinta edição, como as outras, foi um grande sucesso. Nós eliminamos bastante peso, que é a nossa meta, e dá qualidade de vida para essas pessoas. Para os participantes foram três meses de muita força de vontade e disciplina. No encerramento, os componentes das sete equipes foram premiados nas categorias Menos Peso, Menos Percentual de Gordura e Equipe. Gabriela pesava 102 quilos e perdeu 23. Ela comemora os 79 quilos e o prêmio de R$ 2 mil. É incrível perder 23 quilos em 90 dias. É muito difícil, mas é um esforço que vale muito a pena. Fran convenceu a categoria Menos Peso, dos 141 quilos. Ele eliminou 31. Agora, com 110, ele pretende continuar no programa. Processo árduo, mas graças a Deus bem gratificante. Chegamos no nosso objetivo. Fomos campeões do Manaus Mais Saudável e, graças a Deus, o campeão da vida. Mudei de vida, graças a Deus. Quem quiser participar da sexta edição, as inscrições estão abertas. Hoje mesmo, nós estamos abrindo já a sexta edição do maior programa de emagrecimento do Brasil. É o único programa que elimina uma tonelada de gordura a cada três meses. Parabéns a todos os competidores. Daqui a pouco, quais são os cuidados que se deve ter em casa para evitar os incêndios? E ainda, em Presidente Figueiredo, fiscais da Agência Nacional do Patróleo fiscalizam postos de combustíveis. É já, já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto